Olá, empreendedores! César Guimarães, gerente da unidade regional do SEBRAE em Caxias. Passando aqui para lhe trazer uma boa notícia, você que é microempreendedor individual, você que ainda é informal, não teve a oportunidade ainda de se formalizar, o SEBRAE está realizando um grande evento durante o mês de maio, que é o Mobiliza MEI. São várias ações, lives, consultorias online, oficinas virtuais, atendimento online, orientações técnicas virtuais, todas voltadas para o segmento, com informações atualizadas, conhecimento atualizado, do que é importante o empreendedor saber nesse momento, e quais as estratégias ele deve adotar a partir dessa grande crise que enfrentamos. Então, se ligue na programação, temos uma programação extensa a nível nacional e a nível local também, o SEBRAE Maranhão preparou aí uma programação especial para que você participe, você que é empreendedor, você que quer se atualizar das informações, não deixe passar essa oportunidade. Uma grande programação disponível para você, acesse as redes sociais do SEBRAE, o nosso 0800, 0800, 570, 0800, a nossa loja virtual, loja.ma.sebrae.com.br, e acesse esse conteúdo de extrema excelência para que você se atualize e ponha em prática essas recomendações e esse conhecimento. Contamos também com o apoio da Prefeitura Municipal de Caxias, através da Secretaria de Indústria e Comércio, através da Sala do Empreendedor, que vem prestando aí um grande trabalho aos nossos empreendedores, e através dessas instituições que a gente quer também que essas informações cheguem a você que é empreendedor. Então, muito obrigado e participe!